Nesse trecho, reduziu em 30%. Sabe? Sabe o que você viu alguém que falou de Gato Carol? Boa noite, vou trabalhar pra você. E olha só essa história. O Adriano recebeu um exemplo em Minas Gerais por andar com mais de 17 toneladas do reiço do veículo dele. E aí, o bem. O problema é que o Adriano disse que não estava em Minas Gerais na época. E pior, seria difícil levar tanto peso assim em cima de uma moto. A minha enviada pelo Departamento...